Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha super fácil pra clarear a axila. Se você está com a sua axila escurecida, então vamos fazer essa receitinha que você vai ver ela melhorando aí cerca de 80%. A axila escurecida, gente, acaba deixando a gente um pouco envergonhada, porque é sim, tem uma aparência estranha, a gente fica extremamente envergonhada em ter que levantar o braço, então tem formas de solucionar esse problema e pra receitinha que nós vamos fazer hoje, eu tô aqui com dois ingredientes que a gente vai usar, que é o óleo de onços e o nívea. Gente, o óleo de onços pode ser substituído pelo óleo de coco ou pelo azeite de oliva, tá? Já o creme nívea não pode ser substituído, não, tem que ser ele mesmo. A quantidade do creme nívea é de uma colherzinha de chá apenas, tá bom? Gente, é uma colherzinha bem pequena, não chega nem ser uma colherzinha cheia. E também vamos precisar aí de uma colherzinha de chá do óleo de onços ou caso não tenha óleo de coco ou caso não tenha do azeite de oliva. E vamos lá então para o nosso último ingrediente que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai ser responsável aí pra ajudar a clarear essa mancha super escura da sua axila, tá bom? De forma super rápida. Vamos misturar tudo aqui até que fique numa textura bem homogênea e fique bem mais prático aí pra gente estar usando na região, tá bom? Olha só, depois que a gente mistura tudo bem, que fica bem homogêneo, aí sim tá no ponto da gente fazer a aplicação. E pra aplicar, gente, é muito, mas muito fácil. Com a sua axila limpa, você vai passar aí com a ajuda de um pincel ou até mesmo de algum dão em toda a sua axila, tá? E depois que você passar em toda a sua axila, você vai deixar agindo por um período de 20 a 30 minutinhos, tá bom? Nada mais do que isso, entre 20 e 30 minutos. Depois desse período, aconselho você a ir tomar um banho, vai pra debaixo do chuveiro e toma um banho, tá? Gente, é interessante que vocês façam essa dica sempre à noite. Por quê? Porque à noite não tem sol, né? E bicarbonato de sódio e sol não combina. Nunca se exponha ao sol com essa receitinha na tua pele. Se por acaso, eventualmente, tu for fazer durante o dia, fica dentro de casa, enquanto estiver com essa receitinha na pele, combinado assim. Bom, gente, você pode fazer essa dica pelo menos todos os dias, até que você perceba aí resultados de manchas bem mais claras, porque vai sumindo de forma gradativa e de forma também muito rápida, tá bom? E aí, quando você perceber que já tá do jeito que você gosta, pode finalizar. E essa foi a nossa dica de hoje. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários e pergunta. E nunca esqueçam de fazer também um teste alérgico, tá bom? Grande beijo, até um próximo vídeo e tchau, tchau! E aí, tchau!